Olá amigos do Toque de Vida Havia milhares de estrelas no céu Estrelas de todas as cores, brancas, prateadas, verdes, douradas, vermelhas, azuis Um dia elas procuraram Deus e disseram Senhor, gostaríamos de viver na terra entre os homens Assim será feito, respondeu o Senhor Conservarei todas vocês, pequeninas, como são vistas e podem descer para a terra Conta-se que naquela noite houve uma linda chuva de estrelas Algumas se aninharam nas torres das igrejas Outras foram brincar de correr com os vagalumes nos campos Outras misturaram-se aos brinquedos das crianças E a terra ficou maravilhosamente iluminada Porém, passado o tempo, as estrelas resolveram abandonar os homens e voltar para o céu Deixando a terra escura e triste Por que voltaram? Perguntou Deus À medida que elas chegavam ao céu Senhor, não nos foi possível permanecer na terra Lá existe muita miséria e violência Muita injustiça E o Senhor lhes disse Claro, o lugar de vocês é aqui no céu A terra é o lugar do transitório, daquilo que passa, daquilo que cai, daquilo que erra, daquilo que morre Nada é perfeito O céu é o lugar da perfeição, do imutável, do eterno, onde nada perece Depois que chegaram todas as estrelas e conferindo o seu número Deus falou de novo Mas está faltando uma estrela Será que ela se perdeu no caminho? Um anjo que estava perto retrucou Não, Senhor Uma estrela resolveu ficar entre os homens Ela descobriu que o seu lugar é exatamente onde existe a imperfeição Onde há limite Onde as coisas não vão bem Onde há luta E onde há dor Mas que estrela é essa? Voltou Deus a perguntar É a esperança, Senhor A estrela verde A única estrela desta cor E quando olharam para a terra A estrela não estava só A terra estava novamente iluminada Porque havia uma estrela verde no coração de cada pessoa Porque o único sentimento que o homem tem e Deus não tem É a esperança Deus já conhece o futuro E a esperança é própria da pessoa humana Própria daquele que erra Daquele que não é perfeito Daquele que não sabe como será o futuro Receba nesse momento esta estrelinha no seu coração Sua estrela verde Não deixe que ela fuja e nem que ela se apague Tenha certeza que ela iluminará o seu caminho E assim tenha sempre esperança Seja sempre positivo Este foi o nosso toque de vida de hoje Eu já conheço Você já conheço